O filho do sol, será que ninguém viu a cura do mundo? Agradeço por saber abraçar e iluminar o outro. Hoje é mais um dia que eu vou esperar para cantar as estrelas e observar os sinais, para acreditar de novo. Tudo é infinito e canto, mas eu acho todo triste. Vejo as palavras brindando com o vento, na cadeira de balanço e a alegria criança das árvores. Toda vida é sim sagrada, toda vida é espiritual. Me ensina a missão dos velhos, vira as crianças de Deus sempre já. Me mostra no Brasil, imagina as iguais na fé, por lá do ar do oceano. Não basta o peixe, é quem sabe pescar. Quando fala pra irmã, e papai já cançam. E acelera no Brasil, me ensina a missão dos velhos, vira o aluno, meutão. Não basta eu, me ensina a missão dos velhos. Fortaleza, você é assinu, faz de nós e faz da fé, com o seu marco O meu desejo, você é geral, a calma mesmo Caraca, é só sol, curta, música, alegria, máxima de todo dia Bahia, 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 pé na costa, e bahia Galinha, 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 galinha A louvia máxima, a camisa é de um dia, alegria, 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 desejo, seu marco, não, a calma mesmo E aí, Bahia! 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 Onde o tempo e a pressa A gratidão, o mar e o profundo O pássaro, a flor e o eterno A reza, o sim e a sorte Que viagem Um velho ar profeta Que lindo olhar de bom Imagina a gente A saudade Tempo e a prova de sentir Mas sem chorar Seca a chuva de olhar Se eu sair pra ver o sol Minha loja de conversa de bar Leva a meia do que dá Se eu sair pra ver o sol Minha loja de conversa de bar Leva a meia do que dá Eu quero te sentir E o coração da paz Eu quero me pegar pro seu olhar E ver o seu bonito transparecer Cada alegria entre nós Vejamos você E o coração que me fez Eu quero me pegar pro seu olhar E ver o seu bonito transparecer E ver o seu bonito transparecer E a alegria entre nós Vejamos você E o coração que me fez E o coração que me fez Eu quero me pegar pro seu olhar E ver o seu bonito transparecer E o coração que me fez E o coração que me fez O que é isso? Amém. 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 Amém.